Em nosso mundo moderno, em todo lugar que olhamos, as coisas que parecem impossíveis agora, serão realidades amanhã. Tomorrowland. Siga as pistas. É verdade? Vem conosco. Desvinde o segredo. Não há jeito. Descubra o amanhã. Espere! Você ainda não viu nada. Sim, sim, sim. Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. E aí, então, você acha que conhece filmes? Bem, você sabia que a Beverly Hills Cup era o R-Ratado R-Ratado de todos os tempos, até que o Matrix Reloaded acreditava o primeiro lugar? E outra coisa, você sabia que a última line que Superman diz em Superman 4 é ''See you in 20'' e 20 anos depois, Superman Return foi lançado. Amazão! That's all for today. I'm Valerie, and remember to subscribe to keep up to date on the latest releases. Música